1 Olhos que não te repare Quem foi que chegou nesse salão? Maria é pura alegria Menina que curte o meu baião Toque casaca de couro Não pode parar Maria é pura Molejo aqui nesse forró Casaca de couro Tocando ninguém fica só Eu quero alegria Quero folia Eu quero forró E o povo diz A casaca é de ouro Toca casaca pro povo Canta casaca de couro O povo diz A casaca é de ouro Toca casaca pro povo Canta casaca de couro Olha, escute, repare Quem foi que chegou nesse salão? Maria é pura alegria Menina que curte o meu baião Toque casaca de couro Não pode parar Maria é pura alegria Maria é pura alegria Maria é pura alegria Que curte o meu baião E o povo diz A casaca é de ouro Toca casaca pro povo Canta casaca de couro E o povo diz A casaca é de ouro A casaca é de ouro Toca casaca pro povo Canta casaca de couro E o povo diz A casaca é de ouro Com a casaca de couro é assim, seu menino Canta casaca de couro Maria é pura alegria Que curte o meu baião Que curte o meu baião Toca casaca de couro E o povo diz A casaca é de ouro E o povo diz A casaca é de ouro Toca casaca de couro E a casaca de couro Conheci uma Maria Lá na periferia Misturei a poesia Com o pagode dela Judei minha sanfona Cavaquinho Vi a nega e o neguinho Pisando miudinho Dentro da favela Conheci uma Maria Lá na periferia Misturei a poesia Com o pagode dela Judei minha sanfona Cavaquinho Vi a nega e o neguinho Pisando miudinho Dentro da favela Abrir uma janela Lá no barracão Usar voar o chão Pra não fazer poeira Salfona gemendo Cavaquinho chorando De uns cabavabando Com a morena rebolando No forró a noite inteira Abrir uma janela Lá no barracão Usar voar o chão Pra não fazer poeira Salfona gemendo Cavaquinho chorando De uns cabavabando Com a morena rebolando No forró a noite inteira Era forró Era pagode Era pagode Era forró Era água Era suor Era se amalatariando Com o olho arregalado Na culpa da moreninha Passe a noite todinha Pagodando forrozão Era forró Era pagode Era pagode Era forró Era água Era suor Era se amalatariando E o olho arregalado Na culpa da moreninha Passe a noite todinha Pagodando forrozão Conheci uma marinha Lá na periferia Misturei a poesia Com o pagode dela Juntei minha santana Juntei minha santana Cavaquinho Vi a nega e o neguinho Pisando miudinho Dentro da favela Conheci uma marinha Lá na periferia Misturei a poesia Com o pagode dela Juntei minha santana Cavaquinho Vi a nega e o neguinho Pisando miudinho Dentro da favela Abriram uma janela Lá no barracão Cozé golau o chão Pra não fazer poeira São fono gemendo Cavaquinho charão Deus caba babando Com a morena Rebolando no forró A noite inteira Abriram o anjo Névalo no barracão Cozé golau o chão Pra não fazer poeira São fono gemendo Cavaquinho charão Deus caba babando Com a morena Rebolando no forró A noite inteira Era forró Era pagode Era pagode Era forró Era água Era suor Era se amalatariando E o olho arregalado Na culpa da moreninha Passe a noite todinha Pagodando forrozão Era forró Era pagode Era pagode Era forró Era o água Era suor Era se amalatariando E o olho arregalado Na culpa da moreninha Passe a noite todinha Pagodando forrozão O que foi que diz que o homem nunca chora Que existe aquela hora Para o amor acontecer O que foi que diz que o amor é paciência Que existe uma ciência que explica essa razão Que foi que diz que o tempo cura a dor Da falta do amor que machucou meu coração O tempo não cura a dor O tempo não cura a saudade e o bem querer Essa dor no coração Essa falta de você O tempo não cura a dor no coração Essa dor no coração Essa falta de você Essa falta de você E dentro desse coração Deus plantou você Uma pequenina flor Ação do meu viver O tempo não cura a dor no coração A saudade e o bem querer Essa dor no coração Essa falta de você O tempo não cura a dor no coração A saudade e o bem querer